Mas quem tá aqui é Lavandinha Hering, bem-vinda, tudo bem? Você é do interior, né? Eu sou. E como é que tá lá? É, queimadas, infelizmente. Então, você sabe que outro dia na minha varanda tinha... Sim, lá em casa também tá assim, foligem, tudo que quer lugar. Xinge o olho e foi assim, mas pelo amor, sabe? Olha que coisa. Muito triste, né? Temos que rezar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mas vamos comer o croquete, porque isso aqui não podemos perder. Receita legal, você faz hoje, já deixa congelado um tanto. Então, o final de semana tá aí, ó, aperitivo, leva na marmitinha, bom demais. De lanche é maravilhoso, né? Então, vamos começar. A gente vai colocar aqui na nossa processadora, então, né, a couve-flor, né, e já tá cozida. Tá. Tá bom? Eu gosto de deixar ela al dente. É isso que eu ia te perguntar, não muito mole. Isso, por quê? Porque também ajuda, né, no processo de saciedade, né? A gente sabe, ajuda. Tá. É, porque quando cozinha muito, libera mais amido também, né? É, isso. No geral, os meus legumes, eles são sempre mais al dente, né? Eu prefiro também, né? Então, assim, a gente tá colocando aqui, ó, o brócolis também, né? E aí, o frango também, ele já é aquele frango que já tá cozido, desciado. Posso trocar proteína? Fica muito bom com atum, fica delicioso. Isso aí, fica bom. Aquelas carnes de... que a gente cozinha, né, carne de segundo, enfim. Tá. Que sobra, né, ali na geladeira também, é uma opção pra gente poder fazer. Fica muito bom. E agora, os temperinhos, né? Então, vamos pôr sal. Tá. Não vai nem ovo? Não, não vai. Tá? Olha, gente. Não precisa. Que legal pra quem não tá consumindo, né? É. Então, aí aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de páprica defumada. Vou colocar um pouquinho só do nosso açafrão, né? Pimenta. E os temperinhos de Wanda Elis. Pimenta, tem um pouquinho de pimenta dedo de moça, também vem aqui, né? Salsinha. Gente, fizeram isso só com couve-flor e brócolis. Isso, só. É, a proporção que eu coloquei aí na receita, isso também é importante saber, tá? É, 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 é essencial. Por quê? Porque se a gente for fazer só com couve-flor, ele não tem a quantidade de fibra que a gente precisa pra manter esse bolinho da forma que tá ali na mesa. Certo. Ele incha, que nem um sapinho. Ah, é? Se quiser fazer só com couve-flor, é bom saber. Ah, e o brócolis? Meio que segura, dá firmeza nele. Talvez tenha um pouquinho mais de amido do que couve-flor. Dá firmeza nele, é. E aí não precisa do ovo? Não, tá? Vou bater aqui, tá? Misturar. Aí já foi, ele vira uma massinha, né? Bate bem aí na casa de vocês, capricha. E a proporção de, por exemplo, eu acho que você colocou em gramas, né? É. Dão couve-flor e brócolis para o frango. Vou dar uma proporção que já fica aí pra todo mundo. Tá. É sempre assim, ó, 100 gramas de legumes, 120 de proteína. Ah. E os legumes podem variar também, né? Entendi. Esse aqui a gente tá fazendo, né, bem low carb, mas por exemplo, eu faço pro meu marido com, pra pré-treino, com batata doce. Tá, 100 gramas de batata doce, 120 de frango. É, ou por exemplo, 50 gramas de batata doce, 50 gramas de outro legume, mas pode colocar batata doce, né? Mandioca também fica muito bom, né? Abóbora. Abóbora. A gente pode ir mudando, né? Aquilo que tem na geladeira, eu pego, às vezes eu pego tudo aquilo que tem na geladeira, já deu também. O ideal é só não colocar, acho que a abobrinha deve soltar muita água. É, e a abobrinha sozinha dá certo também. Se eu pegar um negócio aqui atrás, a nossa couve-flor é que deixa ele meio inchadinho, sabe? Então, esse que é o problema. Ele não fica na consistência que a gente precisa. Mas pode fazer só brócolis? Pode, dá certo. Dá certo, talvez mais. Super certo, né? Aí o segredo são sempre os temperos, né? Tempero é tudo, né? A gente não pode esquecer disso. E aí o que que eu faço? Eu dou o formato. Quando eu faço pra pré-treino, ele tem um tamanho exato, né? Ah, tá. São os 120 gramas, tá? Então, o meu salgado fica com os 120 gramas, tá? Porque daí você já pesa assim, pra padronizar. Isso. Tá, entendi. E já é a porção também, né? Do lanchinho do marido, né? Não, e eu pensei, porque é muito fácil pra você calcular. Olha como forma, tá vendo? É. Ó, não precisa de ovo, tá? Já tenho, né? Eu tô fazendo maiorzinho do que eu preparei pra você. Ai, que legal. E aí também posso pincelar com gema e colocar as nossas sementes. Ah, pra ele ficar com as sementes. Até um gergelim fora. Fica legal. Gente, que receita maravilhosa. E olha que fácil, gente. É, super fácil. Que simples. Muito fácil. Ai, muito bom. Eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto. Tá, vai lá. Lu, você, vamos testar meu ponto mais uma vez? Porque ele desligou, vamos ligar de novo. Hoje o ponto, gente, hoje o ponto não quer conversar. Aí, ó. É, hoje ele não quer conversar com a gente. É bom que a Lene vai fazer o programa todo. Vamos voltar aos velhos tempos, não é verdade? Vamos. Vou deixar ele aqui, tá? Porque agora ele desligou também na dita. Vou lá e já volto. Tá bom, já aguardo. E olha o que eu achei muito legal dessa receita, porque assim... Ai, eu não tenho frango, tem a carne. Faz com a carne. Ai, eu não tenho tal legume, tem o outro, bato o outro. Entendeu? Vai calculando. E essa dica que a Vandinha deu, de 100 gramas de legume pra 120 da proteína, acabou. É que croquete, é gostoso. Tudo que é finger food, assim, que a gente, né, vai pegando, assim, que é gostoso, que é petisquinho, é gostoso, né, Vandinha? É gostoso, é verdade. Ai, você tem com uma receita dessa, que eu... Quantas unidades, é... Daquele tamanho a gente consegue? É, 10. 10 unidades. Você disse que tem 120 gramas de frango, você não colocou quase gordura. Não. Couve flor. Ô, gente, vocês não estão entendendo. Eu vou retirar já o do forno, tá bom? Todos. Se você comer todos, não ultrapassa 200 calorias. Ó, eu já tinha colocado aqui no forno, aí eu vou pôr esse daqui. Maravilha. Que a gente preparou. Ótimo. Vou levar pro forno. Enquanto isso, a gente vai preparar um molhinho rapidinho, tá? Molhinho de Vandinha. E aí, o molhinho é o seguinte, ó. A gente tem o azeite, né, colocar o azeite aí na sua vasilha. Vou pôr um pouquinho aqui, porque eu já tenho um ali que eu vou dar uma dica, né? Tá. Sal. Os temperinhos que vocês gostam, né? Pimenta, vou pôr aqui a pimenta dedo de moço, ó, já deixo cortadinha aqui dentro, porque eu sei que você gosta, né? Amo. E as ervas? Aqui eu tenho tomilho, sálvia, cebolinha, salsinha, tenho curry, que eu tenho curry lá em casa, tá? Bom, hein? Aí é só dar uma mexidinha, né? Vamos lá. Eu gosto de dar uma emulsificada, o limão, tá? Ó, limão. Ou faz o que eu falo que vida prática, né? Coloca ali. Coloca tudo isso dentro. Dá uma chacoalhadinha, ó, já tá pronto, entendeu? Tá pronto, tudo bem misturadinho. Uma vez ensinou um de iogurte também, muito bom. Aí agora eu vou colocar aqui, vou montar o seu pratinho, tá? Vou pôr o molhinho aqui. Então, ó, colocar tudo dentro de um potinho também, galera, ajuda, tá? Super facilita no dia a dia. Olha lá, gente. Pode botar um monte, tá? Tá bom, pode deixar. Porque eu acabei de fazer uma conta que, assim, vocês entenderam, né? É, não, e outra? Você come a receita inteira, você não ultrapassa 200 calorias. Não, e outra? Eu não tô brincando, eu tô falando sério. E tem uma outra coisa também, né, nessa história toda. Esse aqui tá bem menorzinho, né? Tá bem finger food mesmo, né? Tá, então. E pode congelar, né? Pode. Pode congelar ele assado, pode congelar ele cru, né? Da forma que eu terminei de preparar ali, e aí assa depois. Você consegue tomar até de café da manhã, né? Pode. Vamos lá, que eu vou te servir. Pré-treino, pós-treino, nossa senhora, tô de bom. Vem, Vandinha, vamos lá. Falo pra vocês, ela vem de longe, mas ela vem só com receita maravilhosa. Não, eu venho super feliz pra cá. Aquele pão low carb da última vez foi sucesso, não foi? O de dois ingredientes. Vai lá no YouTube que a receita tá lá. É um bate-volta gostoso. É, obrigada, Vandinha. Só pra eu te ver e cozinhar pra você. Ah, maravilhosa. Eu sempre fui sua fã, né? Não, você é incrível, você me, nossa, você me mima demais. Mas olha, e ela traz as receitas assim, que entram pro meu cardápio mesmo, pra minha vida. Que bom, eu fico tão feliz por isso. E isso é saúde, né? A gente tem um nutrólogo hoje, porque a gente pode até perguntar pra ele. Vocês viram que facilidade, não precisa de nada de farinha, de nada de untar, de isso. E eu fico lá de olho quando você cozinha nas suas receitinhas, viu? Eu sou doida, eu vou ainda falar assim, o que mais que eu posso tirar pra ficar? Nossa, a água da fúria hoje tem pecado. Ai, que linda, né? Tá maravilhosa. Saúde, minha amiga, ó. Bom demais, agora vamos experimentar? Bora. Eu acho que dá pra pegar com o dedinho mesmo, bom assim, ó. Dá uma chuchada aí no seu molhinho, ó. Bom demais. Nossa, se você já tem o frango desfiado, faz agora já. Rapidinho. Amei. Olha lá, a Leone levantando as plaquinhas. Ela acabando com a nossa festa. Tá muito bom, Vandinha. Nossa, sabe o que você falou do atum? Eu vou testar, tem atum lá em casa? Atum fica muito bom. Nossa, o atum combina com várias ervinhas também, né? Olha, só faz, tá? E vai lá no Instagram dela também? Isso. O que essa pessoa tem receitas, gente, e um trabalho de low carb, acetogênica, receitas maravilhosas. Ela é referência nessa área. Obrigada. Estudou na melhor escola de gastronomia, não é verdade? É, e agora... Do Brasil. Adapto tudo. Menina, nossa, mas tá tudo bom hoje, hein, Glaucia? Que bom. Pena que eu tenho que ir, né? Tem que ir, né? Mas daqui a pouco eu como mais. Guarda pra você. Vai lá pro meu esconderijo secreto ali, ó. Tá vendo ali, ó, o micro-ondas? Tô vendo. Agora já tem esconderijo. Agora, você manda mensagem pra Vandinha, vai lá no Instagram dela, é o arroba chefe vanda com V, tá? E o ering que você já conhece. Arroba chefe vanda ering. Você encontra todo o trabalho. Obrigada. Te amo. Amei. E receita... Nossa, vou fazer um... Vou congelar, vou ter 100. Isso mesmo. Beijo, obrigada. Tchau.